Oi, oi, gente, tudo bem? Eu tô de volta pra mais um vídeo, e o vídeo de hoje tá bem especial, porque ele é em collab com a Elie. Eu acompanhei ele há muito tempo aqui no YouTube, através do canal dela de perfumarias, e eu acompanhei toda aquela trajetória dela morar sozinha, montar a casinha dela, e eu procurei ele pra fazer a divulgação do meu canal, e a partir de então a gente passou a conversar, e ela me propôs a fazer essa collab, gente, que é um tour pela lojinha de decoração do nosso bairro. Então, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Depois que você sair do meu vídeo, vai lá assistir o vídeo dela e comentar que veio pela Cleide, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz em saber que vocês foram lá, tá bom? Eu vou deixar o link do canal dela aqui no box de informações, vocês vão amar a Elie, a Elie é uma pessoa muito caprichada, a casinha dela é muito fofinha, e vocês vão amar, tá bom? Então, se você, assim como eu, eu gosto de vídeo de achadinhos, gosto de ver fofuras nas lojinhas, então, é só vim comigo. E vamos de tour, gente, e a loja escolhida pra fazer esse tour hoje é a loja Casa Shopping de Uberaba. Eu já começo mostrando pra vocês esse vasinho, gente, que eu achei um luxo, olha que lindo, olha que detalhes, ele é de cimento, e ele tá no valor de R$ 29,99. Também tem esse outro modelinho de vaso, ó, que é um cachorrinho, tem nesse modelinho, e também tem nesse outro, ó, tem vários modelinhos diferentes, e eles estavam saindo no valor de R$ 15,00, gente, esses outros. Eu fiquei apaixonada, gente, nesse outro, olha que fofura, bem lindo. E também, gente, tem esse outro aí, que ele já vem com arranjinho, olha que fofura. Esse aí tava no valor de R$ 15,00. Gente, de folhagem, tinha vários modelinhos de folhagem lá, ó, tinha esse modelo aí, que esse aí tava no valor de R$ 15,00. Vários outros modelinhos. Vários modelos, cores, bem diferente, ó, amarelinho. Gente, eu amei essa costela de Adão, e cada peça, gente, tava saindo no valor de R$ 15,00. Aí, de tapetinho, gente, tem esse, que eu achei uma fofura, ó. Tinha no preto, tinha marrom, tinha vermelho, e eu fiquei apaixonada nessa cor. E ele é bem macio, bem macio mesmo, e tava no valor de R$ 179,99. Gente, de arranjinho, eu fiquei apaixonada nesse, olha que lindo. E ele tava saindo no valor de R$ 10,00. Gente, lá eu também encontrei esses pezinhos de porta. Eles tavam no valor de R$ 12,99. Aí, tinha nesse modelinho de palhaço. Esse, gente, em forma de corujinha, que eu fiquei apaixonada. E de vazinho, gente, tinha vários vazinhos de muitos modelinhos diferentes. Olha esse, que eu fiquei apaixonada. Tava no valor de R$ 16,99. Tinha nesse outro modelo. E esse aqui é um pouco menor, gente, olha. Mas ele tá bem lindo também, bem diferente. Tá custando R$ 19,99. Aí, tinha vários outros modelinhos, ó. E esse tava R$ 15,00. Gente, eu fiquei apaixonada nesse. Olha que lindo. Que fofura. Tava R$ 16,99. E vários outros, gente. Olha que lindo. Olha esse, que diferente. Agora, vamos pra parte de cozinha, gente. Olha esses estruturadores. Tava custando R$ 29,99. Aí, tem na cor vermelha. E também, gente, eu encontrei nessa cor também, que eu acho lindo. Eu tenho um desse. E eles são da marca, gente. Da marca Erkos. De mop, tinha vários mops. Ó, eu encontrei esse aí de 13 litros, que tava no valor de R$ 99,99. Aí, tinha ele no verdinho. E tinha ele nessa outra cor também. Tem nessa marca Mor, que ele é um pouco menor. Ele é de 8 litros só. E tava R$ 69,99. Gente, eu encontrei também esse mop spray, que eu acho ele muito prático. Olha, e ele tava no valor de R$ 79,99. De forminha, gente, eu encontrei essas forminhas de silicone, em formatinho de coração. Olha que lindo. Ela tava no valor de R$ 50,00. E também tinha nessa outra cor aí, que é um cinza. E também encontrei esse modelinho, gente, que é bem lindo também. Essa tava no valor de R$ 39,99. E esse outro modelo, no valor de R$ 24,99. Gente, de descascador, cortador, eu encontrei esse em formato de lapiseira, gente. Também encontrei esse outro modelo, ó. Tinha verdinho, tinha rosa. Tava no valor de R$ 8,00. Ele é bem diferente. Gente, de diferente também, encontrei esse cortador de ovos. Tinha no vermelho. E tava no valor de R$ 6,00. Gente, olha esses moldes. Que lindo. Tinha no formato de estrelinha, e no formato de coração. E tá saindo R$ 12,99. Eu encontrei também, gente, esses kits de faca. Olha que lindo esse branquinho. Vem três peças. E tá no valor de R$ 44,99. Também tinha no vermelho. Encontrei também, gente, esse kit com seis peças de facas. E tá no valor de R$ 34,99. Lá encontrei também, gente, essas peneirinhas. Olha que lindo. Rosinha. E ela tá saindo no valor de R$ 12,99. Gente, eu também encontrei, gente, essas peças em rose gold, que eu fiquei apaixonada. Olha que lindo, gente. Tem colher pra sorvete, tem cortador de pizza, tem ralador, e várias outras coisas. Olha, muitas coisas. Gente, eu fiquei apaixonada nessas colheres. Olha, que lindo. Todo em rosê. Também tinha essa vermelha. E também, gente, tinha esse encabinho de bambu. Olha aqui, eu fiquei apaixonada. Apaixonada, tá R$ 44,50. Gente, eu também encontrei essas espátulas de silicone, que eu fiquei apaixonada. Tinha na cor rosa e na cor azul. Também tinha foi... Essa faca. Olha que lindeza. Só que eu não encontrei o valor, pra não poder falar pra vocês. Também encontrei esse descascador, que tá no valor de R$ 11,99. Tinha na cor rosa e na cor azul também. Gente, de diferente, eu encontrei esses punis. Olha que lindo. É de silicone. E tá custando R$ 10,00, gente. Olha que diferente. Eu encontrei também, gente, esses aramados pra colocar batata. Olha, bem lindo. Pra colocar, decoração. E ele tá custando R$ 24,99. Gente, eu encontrei também esses faqueiros. Olha que lindo. Esse é da Tramontina. Vem 30 peças. E ele tava no valor, gente, de R$ 84,99. E tinha no preto, no vermelho. Tinha esse outro modelinho também, gente. Ó, R$ 50,00. E vem 25 peças, ó. Tinha essas cores cinza. Tinha no preto. Gente, olha essas colheres de bambu. Essa tava no valor de R$ 17,99. E tinha vários outros modelos também. Olha lá, ó. Vários modelinhos diferentes. Ó, eu fiquei apaixonada, gente, nesses porta-quizos. Olha que lindo. Esse tava no valor de R$ 32,99. Tinha também... Tem também, gente, essa boleira que tava no valor de R$ 64,99. Ó, o potinho, gente, eu encontrei esse. Esse menorzinho tá custando R$ 20,00. Esse maiorzinho, R$ 22,99. E eu fiquei apaixonada, gente, nesse, que ele é um rosê. Olha que lindo. É porque na câmera fica um pouco mais escuro. E também tinha esses outros modelos, ó. Esse tava custando R$ 10,00. Esse outro R$ 12,00. De garrafinha de leite, gente, eu encontrei essas. Tava no valor de R$ 19,99. Tinha na cor rosa e tinha na cor azul. Bombonieri. E essa bombonieri, gente, ela tava custando R$ 8,99. E tinha nesse outro modelo também. Tava no valor de R$ 12,99. Tem esse vasinho também, gente, que ele é em formato de gotas. E tá no valor de R$ 5,00. Gente, olha que bombonieri diferente. E ela tava no valor de R$ 10,00. Olha, gente, que diferente ela. Bem chique mesmo. Ó, no valor de R$ 10,00. Também encontrei, gente, lá esse kit de jarra com copos. Ó, tava no valor de R$ 99,99. Vários potinhos pra mantimento. Ó, esse tava ali bem chique custando R$ 20,00. Eu tinha essa outra cor também. Tinha no preto. Gente, eu também achei muito bonitinho esse modelo. No menorzinho tava R$ 30,00. Esse outro é R$ 39,99. Garrafinhas de água. Essa tava no valor de R$ 19,99. E eu fiquei apaixonada, gente, nesses azeiteiros, ó. Tava no valor de R$ 18,99. De organizadores de talheres, gente, eu encontrei esse menorzinho. Tava no valor de R$ 10,00. E esse maiorzinho, infelizmente, eu não consegui ver o preço pra não falar pra vocês. Essa fruteira, gente, também eu fiquei apaixonada. Ó, ela tava custando R$ 16,99. E confesso que a cor que eu mais gostei foi essa última cor, gente. Olha que lindo. Ela é bem diferente. Lá também eu encontrei, gente, esses porta-copos. Tava no valor de R$ 26,99. Gente, olha que joguinho americano lindo. Só que só tinha essas duas cores, ó. E tava saindo no valor de R$ 9,99. Lixeirinhas basculantes. Essa é inox. Ela tá saindo no valor de R$ 79,99. E ela é de 3 litros, tá, gente? Também eu encontrei, gente, esse outro modelinho de lixeirinha, que ela é bem mais simples. Ela tava custando R$ 5,00. Aí tem no preto. E tem nessa outra cor também, ó. Gente, de diferente eu encontrei esse lava-copos, gente. Ó, tava saindo R$ 29,99. De tapetinho tem esses modelinhos aí, ó. Tem essa com o nome bem-vindo. Tem esse que eu fiquei apaixonada, que tá escrito cantinho do churrasco. Esse outro em vermelho com o nome bem-vindo. E eles estavam saindo... E ele está custando apenas R$ 30,00. Gente, de organizadores, tem esses aí, ó. Esse modelinho aí em acrílico tá saindo R$ 19,99. Também tem esse outro modelo aí. Esse tava no valor de R$ 26,99. Também, gente, tem esse outro modelo. Esse tá custando R$ 58,99. E também esse outro modelinho aí de baixo. De organizadores, gente, também tem esses outros modelinhos, ó. Esse é em plástico mesmo. Esse tava no valor de R$ 10,00. Tem esse outro menorzinho, ó. Pra você colocar na penteadeira. Pra deixar tudo mais organizadinho. Tava no valor de R$ 6,00. Aí tinha no cinza e no verdinho. Esse outro modelo tá no valor de R$ 8,99. E tem esse pra talher, gente. Tava R$ 34,99. De banheiro eu não encontrei muitas coisas. Mais esse porta-escova. Que estava no valor de R$ 29,99. Tinha no vermelho e no branco. Esse dispenser, gente, de detergente também. Eu encontrei lá. Tava no valor de R$ 22,99. E tinha no branco e no vermelho. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. Tá bom? Pra vocês irem lá também ver o vídeo dela. E é isso. Então, se você gostou do vídeo. Não esquece de deixar o seu like. E se inscrever aqui no canal, tá bom? Então, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.